Seja bem-vindo ao RH Positivo. Antes da nossa mensagem de hoje, eu quero lembrar a vocês para não esquecerem de deixar o seu positivo, o seu like, depois do vídeo, ok? Agora, prestem bem atenção nessas imagens. Vamos ver de novo. Ele olha para um lado, olha para o outro, passa um companheiro, ele estende a mão, ninguém lhe dá a mão, e ele se levanta sozinho. Você pode pedir ajuda mil vezes, mas você só receberá ajuda quando perceberem que realmente você quer ser ajudado. Dê atenção às atividades que te fazem bem. Tome iniciativas. Não se limite. Acredite que todos os dias podem ser bons. Valorize quem te quer bem. Seja grato. Seja o que você quer ver no mundo. Seja o primeiro a se ajudar. Ajude-se. Seja um RH positivo. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.